Esse é o Ancapsu e a gente vai falar sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. Parece que a oposição conseguiu todas as assinaturas que precisava para fazer a investigação ou a CPMI do dia 8 de janeiro, daquela tentativa de golpe, aquela invasão lá na Praça dos Três Poderes, o quebra-quebra e coisa e tal. E o governo é que não quer isso, o governo está querendo jogar panos quentes nessa história, está querendo sabotar a parada. Será que eles vão conseguir instalar essa CPMI? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Lula e Haddad numa moto, socialista faz o L de libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Repara, uma CPMI é diferente de uma CPI em que sentido? É uma CPMI, é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ou seja, as CPIs podem ser na Câmara, entre os deputados, ou podem ser no Senado, entre os senadores. E uma CPMI envolve as duas coisas, envolve tanto a Câmara como o Senado. Por que isso é interessante? Porque, na verdade, a primeira CPI que foi requisitada, foi requisitada lá no Senado, justamente pela Soraya Tronic. E a Soraya Tronic solicitou essa CPI logo depois dos eventos, e conseguiu as assinaturas todas e deu entrada no negócio todo. Só que, depois que ela conseguiu isso tudo, o governo resolveu voltar atrás. Falou, não, não, não queremos CPI. Por quê? Porque eles temem que a CPI acabe jogando luz sobre um ponto que está óbvio para todo mundo, mas que ninguém está falando na mídia tradicional, que é a responsabilidade do governo Lula nessa história toda. Veja, quando aconteceu o ato do Capitólio lá em janeiro, 6 de janeiro de 2020, o presidente da república naquela época era o Trump. Então, a responsabilidade do Trump sobre o que está colocado ali, no mínimo, é alguma. Porque ele era o presidente na época, ele poderia ter mandado mais reforços. A gente sabe, teve ali uma conivência do chamado lá do Distrito de Colúmbia, ali na região, que é onde fica, é o Distrito Federal deles lá. Mas jogaram a culpa toda no Trump e, de certa forma, não tem como dizer que não era. Havia responsabilidade dele, alguma responsabilidade. Nem que fosse por omissão, ele não foi capaz de prevenir aquele tipo de ataque. Não que ele tenha ordenado o ataque, mas ele deveria ter tomado medidas para prevenir esse tipo de ataque. É a grande acusação contra o Trump. No dia 8 de janeiro, quem era o presidente? Era o Lula. Então, assim, da mesma forma, o presidente... Lógico, ninguém está imaginando que o Lula mandou o pessoal invadir o Senado, e o STF e o Plácio do Planalto, não acho que seja isso, mas certamente há uma responsabilidade aí por ele não ter tomado medidas para proteção. É o que eu falei desde o início nessa história. Eu achei muito estranho, porque logo de cara o STF foi punir o Distrito Federal, puniu o Anderson Torres, puniu e afastou o Ibanez Rocha, fez o negócio todo como se a culpa fosse 100% do Distrito Federal. Que estranho, né? Por que não tinha culpa do governo federal nessa história? O governo federal também é responsável pela segurança ali da Praça dos Três Poderes, do Palácio do Planalto, do Congresso. Tem todo um órgão para cuidar dessa segurança e a omissão dessas pessoas. Ninguém falou disso. O STF não falou disso. A televisão, a mídia não falou disso. E é o que eu falo para vocês. Eu acho que foi um absurdo o que foi feito ali. Ninguém está passando panos quentes nisso. Quem atacou, quebrou as coisas, merece apodrecer na cadeia mesmo. Não tem esse negócio, não. Agora, houve omissão. E não foi só do Distrito Federal. O Distrito Federal tem a responsabilidade da segurança pública ali na região, mas nos prédios da esplanada dos ministérios ali, do Palácio do Planalto, coisa e tal, também tem polícia federal, também tem tropa federal para proteção desses prédios. Houve omissão ali também. E ninguém está falando disso. Esse é o problema que o Lula tem. Porque eles sabem que no STF a coisa está controlada. Isso é o que o governo fala. O governo falou que não que isso vai duplicar as apurações, as investigações têm andado a contento no STF. A contento de quem? A contento do governo. Porque o STF já botou a culpa no Distrito Federal. Não falou não. Nem em momento algum sequer se questionou se o governo federal tinha alguma parcela de culpa. E isso é um ponto importante. Isso a gente quer saber, nós brasileiros queremos saber qual foi a parcela de culpa do Flávio Dino. Quando vai ser o afastamento do Flávio Dino e do Lula? Se afastou o Anderson Torres, que era o responsável pela segurança no Distrito Federal, e afastou o Ibanez, que foi o governador eleito, por que não afastar também o Lula e o Flávio Dino? Teria que ser pelo menos equivalente a essa história. Ambos erraram nisso daí. Ambos foram omissos no que tange a isso daí. É lógico, a culpa principal é do pessoal que entrou lá e quebrou as coisas. Pessoal, acho um absurdo, porque parece que tem quase mil pessoas presas e ainda não tem evidências de que elas teriam participado de fato. Tem gente que não participou, que não tem nenhuma prova de que estava lá na quebra-quebra e está preso, e isso é um absurdo. Mas isso daí é outra história. Quem estava lá e quebrou as coisas tem que pagar mesmo por isso. No entanto, as omissões têm que ser apuradas. Como é que é esse negócio de só punir o Distrito Federal e não punir o governo Lula? Que história é essa, né? Então, a CPMI vai servir exatamente para isso, para fechar essa lacuna, para o pessoal chamar o Flávio Dino para ele explicar o que houve, quando é que foi avisado dos problemas, porque parece que dois dias antes já havia mensagem no GSI avisando que o pessoal estava planejando invadir as coisas e coisa e tal. Então, tem que se esclarecer esse negócio aí. Eu acho muito importante isso daí, né? Então, qual que é o problema? Lá no Senado, a Soraya Tronic conseguiu todas as assinaturas. O Pacheco não instalou a CPI, mas ele falou que tem fato determinado de magnitude e importância e assinaturas suficientes, motivo pelo qual não lhe restaria alternativa que não seja ler o pedido de CPI e abrir o caminho para a sua instauração. Só que aí, depois disso, o governo federal falou que não quer mais isso. Ele não quer a CPI por dois motivos. Primeiro, por causa disso, porque vai pintar problema para o lado dele também. E depois, porque você sabe, né? O governo federal está numa corrida contra o tempo. Ele tem que implantar o tal novo regime fiscal que o Haddad vai fazer. O milagre do Haddad, que o Haddad falou de fazer um milagre de conciliar responsabilidade fiscal com a gastança do Lula. De alguma forma, ele vai fazer não sei o que lá, lá. Vai jogar um pó de pilim-pimpim, vai invocar uns espíritos e a coisa vai sair do outro lado. Vamos ver. E ele tem que aprovar isso no Congresso e tem que aprovar a reforma tributária e tem que aprovar um monte de outras coisas. Então, no final das contas, essa coisa toda, se o Congresso, se o principal foco do Congresso for CPI, o Lula não consegue andar com essa pauta dele. Então, esse é o outro problema do Lula. Ele não quer, por um lado, porque atrapalha o governo, porque vai jogar lama no governo e também porque vai, no final das contas, atrapalhar o andamento normal das coisas. O governo e os aliados já intensificaram as ações para minar a CPI. Ou seja, estão tentando tirar as assinaturas de gente da base que assinou ali o requerimento. Tinha muita gente do governo que queria a CPI, porque achava que ia bater em Bolsonaro, ia bater nos manifestantes e coisa e tal. Agora já não tem mais, então está querendo tirar o pessoal. De qualquer forma, segundo a informação aqui, a CPMI é automática a instalação dela. No momento que você tem o número de assinaturas nas duas casas, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara podem impedir a instauração da CPMI, justamente porque é uma coisa que está acima das duas casas. Então, já tem 171 deputados e 27 senadores, que é o mínimo necessário para instalar essa comissão parlamentar mista de inquérito. E a grande vantagem é essa, porque a CPMI vai ter muito mais gente da oposição, ou seja, o pessoal da direita, os conservadores, o pessoal de Bolsonaro, coisa e tal, do que a CPI do Senado. A CPI do Senado, que a Soraya Tronic patrocinou, ia ser mais do governo, mais da esquerda. Era aquela ideia inicial de bater no Bolsonaro, pelos atos do 8 de janeiro, mas agora a CPMI equilibra mais esse tipo de coisa. Pode ainda acontecer dessa CPI acabar sendo ruim para Bolsonaro, ou levantar alguma prova contra Bolsonaro? Pode sim, você pode ter certeza que vai ter gente do governo tentando jogar a lama para o lado da direita, para o lado de Bolsonaro, evidentemente que vai, mas conforme for a comissão, conforme for a estrutura dessa CPMI, certamente a oposição tende a dominar ela e vai ser uma comissão muito interessante, no final das contas, para a gente responder essa pergunta. E por que o STF nem questionou a omissão do governo Lula? Porque omissão é omissão, meu amigo, não tem esse negócio não. O pessoal falou, em algum momento, alguém lá do STF falou que ah não, porque o Lula é vítima. Ele não, mas ninguém está falando que o Lula mandou invadir. É lógico que o Lula é vítima, mas o fato dele ser vítima não tira dele o papel de responsável pela segurança. Ou seja, ele pode ter sido omisso, foi vítima, foi vítima, mas foi omisso. Então temos que ver esse negócio também, tem que verificar essa omissão do Lula. Quando eles planejaram imitar aqui no Brasil o que aconteceu no Capitólio, porque vamos combinar, foi mais ou menos uma repetição, um repeteco. A mesma história que eles fizeram com o Trump lá. Aquele grande ataque que teve no Capitólio foi usado em massa pela mídia para calar os apoiadores do Trump. Você não podia mais falar nada, senão você era um golpista que tentou derrubar o Capitólio. Tentaram fazer a mesma coisa aqui no Brasil, mas esqueceram desse detalhe. porque lá o Trump era o presidente no momento que aconteceu essa coisa. Então o Trump, no mínimo, ele tinha a culpa da omissão. Aqui não, aqui o presidente era o Lula. O Lula tem culpa da omissão. Por mais que ele não tenha mandado ninguém, que ele não tenha feito ninguém, que ele tenha sido vítima da coisa, ele como administrador público, ele foi omisso. E aí, como é que vai ser isso daí? Vão afastar o Lula e o Flávio Dino quando? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.